Cerca de 180 funcionários do SAMU de 10 cidades da região de São João da Boa Vista ainda não receberam o 13º salário. Elas fazem um serviço essencial. Trabalham no atendimento móvel de urgência, o SAMU, quase sempre de madrugada. Mas ainda não receberam um dos direitos trabalhistas mais esperados por todos, o 13º salário. Não é rotina pagar em dezembro. É sempre moroso, sempre tem atraso, mas desse ano está um atraso um pouco maior. Eu estou com alguns exames médicos para fazer e eu estou contando com esse dinheiro para poder realizar esses exames, para eu resolver algumas questões de saúde, de um problema de saúde que eu estou tendo. E não é a primeira vez que isso acontece. É um ano que a gente recebeu em dia, nos outros anos sempre teve um atraso. Em algumas épocas existe o atraso salarial. Assim como elas, 180 funcionários do SAMU regional, que atende 10 cidades da região, ainda não receberam o benefício. O serviço é gerenciado pelo Consórcio de Desenvolvimento da região, o CONDERG. Recebe verbas do governo federal e dos municípios. Cada cidade paga por mês R$ 1,10 por habitante para custear o SAMU. Eu conversei com a coordenadora-geral do SAMU, ela não quis gravar a entrevista, mas me disse que o CONDERG alega que não tem dinheiro para fazer o pagamento do 13º dos funcionários. Segundo ela, o CONDERG vai fazer um empréstimo junto ao governo do estado e que esse pagamento deve ser feito até o fim de janeiro. Segundo o CONDERG, o valor que é repassado pelos municípios é insuficiente para pagar o 13º dos funcionários. O consórcio informou que solicitou um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e está aguardando a liberação do dinheiro. A previsão é que o pagamento do 13º seja feito até o começo do mês que vem. Mas os funcionários têm medo de que o pagamento demore ainda mais para sair. Desistimos dos funcionários e a gente teve a perda. Vários funcionários estão se demitindo, estão pedindo a conta porque é um serviço que não está valorizando o funcionário e respeitando o funcionário.